A nossa leitura de hoje é o Salmo 133, tem apenas três versículos, eu vou ler portanto todo o Salmo. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que lindo este Salmo que fala da excelência da união fraternal. Resumo do Salmo, Deus abençoa seus filhos e filhas que vivem em união. Ao ler este Salmo, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que os relacionamentos precisam ser harmoniosos, duradouros e agradáveis. Por quê? Porque essa é a vontade do nosso Deus. A leitura de hoje, amigos, é importante, é importante para nós, porque os relacionamentos são essenciais e se Deus está disposto a abençoar nossos relacionamentos, isso é fundamental para a nossa felicidade e para o nosso pleno bem-estar. Que a graça de Deus acompanhe você e a sua família no dia de hoje.